Uma pequena meditação para esta quarta-feira de cinzas, início da quaresma 2020. É preciso esclarecer que as cinzas é um símbolo que nos lembra a nossa fraqueza, a nossa humanidade. E somos pó e ao pó retornaremos. É bom esclarecer que as cinzas não apagam os pecados. Como muita gente pensa, tem muitas pessoas que vão tomar cinza achando que vai apagar todos os pecados cometidos durante o ano. Não é isso. Para apagar pecados é apenas através do sacramento da reconciliação ou confissão, como é mais conhecido. Este sacramento. A confissão, sim, desde que haja arrependimento sincero e profundo. Uma confissão também não apaga o pecado se não houver arrependimento. É necessário o arrependimento para que o Senhor nos perdoe. Porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Portanto, as cinzas apenas são sinal da nossa fraqueza, da nossa humanidade e que nós somos pó e ao pó retornaremos. Por isso, é preciso ter em mente que a nossa vida em Deus tem que estar pautada no Evangelho. Jesus nos deixou todas as lições necessárias para a nossa vida, que são os quatro Evangelhos e a própria Palavra de Deus como um todo, que é o manual de instrução para todos os cristãos. E vamos, então, a Palavra de Deus com maior intensidade ainda nesta quaresma. Olá! Gostaram do vídeo? Então, inscreva-se no canal, dê aquele like maravilhoso e ative o sininho para receber novas notificações. E ative o sininho para receber novos notificações.